Essa inovação com a música, tudo isso enriquece mais o local, o ambiente, a feira. E nós estamos apostando no crescimento dessa feira mesmo. E daí vamos ter uma feira que tudo que é diferente, rende. Eu quero assim, quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí, eu tô por aí. E pra não chorar, pra não chorar, pra não chorar, pra não chorar. E pra não chorar, pra não chorar. E aí